Interna da competição, o Figueira apresentou hoje pela manhã um atacante. Odilávio, 23 anos e chega por empréstimo até o fim da temporada, cedido pelo Náutico. Time onde o atacante atuou em 19 partidas e marcou 4 gols. E ainda conquistou o acesso com o time pernambucano da Série C, a Série B 2020. E quando se fala em situação complicada na tabela, Odilávio passou por algo parecido no Náutico. É cara, vivi um ano complicado também nessa situação lá no Náutico. O Náutico também é um clube de muita tradição, acabamos caindo para a Série C, mas tenho certeza que isso não vai acontecer. Aqui no Figueirense a gente tem totais condições, um grupo bom, só a questão de caprichar um pouco mais, trabalhar mais forte no dia a dia. Quando a bola começar a entrar, as coisas começarem a melhorar, a gente vai sem dúvida sair dessa situação aí. E para que essa cena não se repita, o Figueira tem pela frente 13 jogos. Na matemática, se ganhar todos em casa, que são 7, o Furacão permanece na Série B. E o próximo confronto é amanhã, no Orlando Scarpelli. Confronto direto com o Oeste às 7h15 da noite. O Oeste tem 7 pontos a mais que o Figueira. E se chegou o atacante, o torcedor espera ver a rede balançar. Até porque é preciso isso acontecer para quebrar o jejum de 16 rodadas sem uma vitória. Eu tenho certeza que esses números aí não é por falta de qualidade. Nossos atacantes têm muita qualidade, mas infelizmente a fase não é tão boa. Mas é com o trabalho, no dia a dia, procurando melhorar sempre que as coisas vão começar a acontecer, a bola vai começar a entrar. Na busca por essa reação, a diretoria alvinegra manteve a promoção de ingressos. Os sócios dos setores B e C pagam apenas R$ 5,00 na entrada. E quem não for sócio, o valor é de R$ 10,00 para esses setores. É hora de apoiar o Figueirense nas arquibancadas e é hora de mostrar a força do Furacão dentro de campo. Eu te espero amanhã meio de 30 aqui no Jogo Aberto SC. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho